Em clima de tensão entre Ankara e Atenas, no Mar Egeu, o primeiro-ministro grego enviou uma mensagem forte à Turquia por ocasião do batismo do novo navio de patrulha de mísseis guiados nos estaleiros de Scaramangas. Kiriakus Mitsotakis disse. A história ensinou que quem quer que viole fronteiras é finalmente punido. Não há lugar no século XXI para as visões imperiais de outras épocas. Mais ainda, não há lugar para vários aspirantes a desorderes locais. Foi a resposta às acusações da Turquia que denuncia violações do Estatuto das Ilhas do Mar Egeu, Samos e Lesbos. Mitsotakis acrescentou que as fronteiras da Grécia são azuis, não são cinzentas, afirmando que o reforço militar é uma prioridade absoluta. Ambos os países são membros da NATO. Washington diz que a soberania da Grécia sobre essas ilhas não está em causa.